Hoje tá bombando o bagulho aqui ó Minha ré é mais sofisticada né Última descida da rota agora grisada Olha só amanhã de novo Vamos embora Capiroto Z9 Mais um videozinho Vamos descer a serrinha de boa agora Vamos em direção a casa né cara A mãe do ganso como sempre Te mete Partiu Capiroto Z9 Mais um videozinho no canal Bora lá participar Ai de novo nesse buraco do mardito Rapaz tamo arrepiando os pneuzinho Pneuzinho tá arrepiado da Z9 No meio não tem mais nada Mais já tem sabão Vamos lá 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 E é gelado aqui dentro É gelado aqui dentro Aí ó Aí ó A vantagem dos amortecedor direção Rapaz Tá sem amortecedor Tá sem amortecedor Já é tombo Já é tombo Um baita de um cagaço Ai é foda rapaz Vamos lá 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 Amortecedorzinho ó, sacode, esse é o boto de funcionamento, na massa, ei sequei o tanque da Zia hoje só aqui na serra rapaz, é putz grila, não vai me atrapalhar em umas curvinhas ó, aqui é tio vai, ele vai me atrapalhar, adiant isso ai bando de louco simbora, simbora se inscrever ai canal capiru 19, Alvin da Sved, Nanzin da Hornet, Arborit, Motos todos parceiro ai do canal não 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 porque não 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 sen que é não Seguei A moto está toda hora saindo de lado Esses pneus, ô demônio Vou ter que Vou ter que trocar essa merda de uma vez Aqui para baixo o vento já está começando a ficar forte Essa na aba É isso aí é bem de louco Mais uma descida Tropperson Duas horas da tarde Até vontade de subir de novo Chega hoje Quatro vezes aqui Fui a Cambará Fui lá na Nas estradinhas Não aprendi mais onde que é o desvio do buraco Não aprendi mais onde que é o desvio do buraco 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 Muito obrigado a todos aí Que estão inscritos Que estão assistindo Que estão compartilhando Agora vou filmar só lá na 101 Porque aqui Já vi que os homens estão na banda, né, cara? Já vi que os homens estão na banda Então tem que ficar meio esperto Tem que andar na manha Salve, salve, gurizada Até a próxima